Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no caso do canal Antes de começarmos o vídeo, eu já vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal Para você que está chegando agora, dar uma olhadinha nos outros vídeos Se gostar, se inscreva, compartilha, tá bom? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar para você o terrário da minha tarântula, minha Efebobos Murinos Esse terrário eu ganhei de um amigo meu, o Alex Alex, eu sei que você vai assistir esse vídeo, quero te mandar um grande beijo e te agradecer, tá? Bom pessoal, como vocês podem ver, ele é um terrário bem grande Eu ia deixar para colocar a minha corn snake, né? A Charlotte Mas eu vou deixar para a minha tarântula, porque ela está num potinho muito pequenininho Por mais que seja sling, eu estou com dó dela naquele potinho Então como vocês podem ver, a tampa dele é todo telado, tá? De madeira E aqui eu estou usando substrato de potinho Vou mostrar para vocês aqui Estou usando isso daqui, ó, potinho É bem baratinho, eu paguei 5 reais Vem quanto? Ó, vem 1 quilo Tá? Aí vocês vão colocar A Efebobos Murinos Ela é uma aranha do velho mundo Ou seja, elas gostam de cavar Elas fazem túneis E eu vou mostrar para vocês já já, tá? Então é bom que o substrato fique bem fofinho E o pochim, ele vem meio grossinho Ele vem com uns pedaços de terra Então quando vocês forem manusear ele É sempre bom que vocês façam assim, ó Tá vendo? Para ficar bem fofo Para que ela possa conseguir cavar Fazer o túnel dela, a casinha dela Tem muitas pessoas que falam Que a Efebobos Murinos Ela é muito agressiva Gente, ela é sim uma tarântula Nem um pouco sociável Assim como as outras Tá bom? É como eu digo Tarântulas, todos os tipos de aracnídeos Escorpiões Eles são animais de contemplação É um animal de contemplamento Não um animal para você ficar segurando na mão Manuseando o tempo todo, tá? E tem gente que diz que a Efebobos Murinos Ela é muito agressiva Ela é sim um animal não muito socializável Mas o que que acontece? A Efebobos Murinos Por ela ser uma tarântula Que gosta de cavar Muitas pessoas deixam Muitos tutores Deixa elas à vontade Porque a partir do momento Que ela faz o túnel Para ela crescer Se desenvolver E se esconder Ela some, gente Ela só sai para comer Sai para beber água Durante a noite E para se alimentar Então Ela perde praticamente um pouco Do manuseio que é possível Mas não que ela seja Uma tarântula Realmente 100% agressiva O toxin Eu oriento Como ela cava O correto É vocês deixarem Uns quatro dedos De substrato Aqui Eu estou com dois Mas é só Para poder mudar Ela de local Então logo logo Eu vou pegar mais um Para poder colocar aqui E deixar bem Confortável Para ela Tá bom E nesse vídeo Eu vou mostrar um pouco Como que funciona O manuseio Tá bom Que é a pedido Do meu amigo Jarlis Tá bom E eu já volto Aqui com vocês Bom pessoal Como eu disse A vocês Elas tem o hábito De cavar Ó Como vocês podem ver Ela está aqui Ó Tá vendo Ó Ó Ela tem o hábito De fazer uma casinha Então Imagina ela fazendo isso Em quatro centímetros De terra Ela some Só fica A portinha Da 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 saída Para ela Então Eu vou mostrar um pouco Para vocês Como é que funciona O manuseio Para qualquer aracnídeo Ele não pode Se sentir Estressado Ou até mesmo Pressionado Qualquer pressão Que você fazer Com o aracnídeo Na sua pele Você vai levar Uma picada Tá Então Vocês tem que deixar O animal Subir na mão De vocês Eu vou mostrar aqui Ó Ela está saindo Aqui para fora Ela está bem grande O abdômen dela Como vocês Podem ver Até parece Que ela fez Muda Ela está bem grande Tchau Estou indo. E ela, gente, está para fazer a muda. Como vocês podem ver, no abdômen dela, os pelos. Ela está perdendo os pelos do abdômen. Então, isso é um sinal de que ela vai fazer a equídease. Que é a mudança de exoesqueleto, logo, logo. Então, gente, o manuseio é isso. Vocês têm que tentar irritar o menos possível o animal. Tentar o mínimo possível falar perto. Porque isso é algo que também irrita o animal. Tá bom? E assoprar perto dele. Então, tipo assim, eu estou falando, mas eu estou mantendo um pouco de distância dela. Porque qualquer coisa que ela se assustar na minha mão, Ela pode, sim, me picar e se teletransportar. Porque isso é algo muito típico dos aracnídeos, dessa espécie. Elas são extremamente rápidas. Tá bom? Então, eu vou colocar ela na nova casinha dela. Então, eu vou colocar ela na nova casinha. Pronto, ali está ela, na nova casa dela. O pessoal falou pra mim, Camille, mas é muito grande pra ela agora, ela é muito pequenininha. Gente, quanto melhor ela se sentir no ambiente dela, é melhor pra ela mesma, tá? Ela tá subindo. Em questão a umidade, gente, do terrário, esse pochim, ele pode ficar do jeito que tá aqui, tá bom? Como ela é muito pequenininha ainda, e a regra pra sling em questão a elas poderem beber água é a mesma, eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Bom, pessoal, então, é isso daqui, ó. Vocês vão abrir o algodão e vai colocar ele dentro do potinho, tá? Se fizeram isso, vocês vão pegar um esborrifador de água, eu uso esse daqui, que já é próprio pra umidificar o terrário delas, e... deixar ele bem encharcado. porque elas não bebem muita água, tá? Mas não é porque elas não bebem muita água que não tem que ter esse cuidado. Ó, tá vendo? Bem molhadinho. E é isso. Em questão ao restante do terrário, vocês podem, uma vez na semana, fazer isso, ó. Não tem problema se cair em cima dela, tá? Até porque, como ela tá pra fazer a muda, a umidade é muito importante nesse tempo, tá? E aí? Aí, para evitar fungos e bactérias O molhado que ficou do lado do terrário No momento que vocês esborrifaram É sempre bom vocês passarem um paninho Ou até mesmo um papel higiênico Ou um papel toalha mesmo Para poder tirar a umidade do vidro Depois, pessoal, eu vou colocar um tronco aqui Para decorar Para poder decorar o ambiente dela Mas isso daqui é o principal para efêbocos murinos Porque elas são de cavar Elas não são de se esconder em troncos Essas coisas E Ela é uma aranha terrestre Então, está aí, gente Depois É só tampar Aqui eu sei que não tem perigo dela fugir Sei que não tem perigo dela fugir aqui Porque é tudo bem fechadinho E não dá o tamanho dela Mas é isso Bom, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem o like Ativem o sininho Para que sempre que tiver vídeos novos Vocês possam estar Recebendo as notificações E compartilhe com os seus amigos Tá bom? Beijo a todos Tchau